De todos os mundos Devem cantar Para sempre Assim E cedo passa a hora E o sonho que traga E essa voz que chora É só porque sabe Que ao passar o devido Fica o mar sempre igual Ao passar o meu vida Fica o sonho sempre igual Miguel Anjos